Então, YouTube, bem-vindo de volta ao meu canal. Esse final de semana o assunto vai ser sobre... Depois de conta. Pegou a Adminion? Peguei a Adminion. Tamanho Smurf. Tamanho Smurf. Lebra-chau. Pronto. Pegamos a bike. A facerice. Fazia séculos que eu não andava de bicicleta. Amor, tu sabe que aqui eles têm regras, né? Que a gente tem que respeitar as regras. Só não vale cair no laguinho. Não dá pra entender o que tá escrito nas placas. Tem que botar a mão pro lado aqui pra dobrar. Cuidado o caninho. A ponte tava se tremendo toda aqui quando o navio passou. Mas então, ontem começou a nevar. Nada muito grave, assim. Deu 3 centímetros de neve no máximo. Então, não teve muitos transtornos. E a gente pôde continuar vindo de manhã no crossfit de bicicleta, sem problemas. Só tem que cuidar que tá um pouco escorregadio. E ficou tudo branquinho. Quando neva, assim, o frio não é tão grande. Continua, tipo, zero, menos um no máximo quando tá nevando. Quando não tá nevando e tá ventando, que é o problema. Então, vamos lá. Hello. Hello. Não, é tropeão. É tropeão, ou seja, não é? Yow, yow, yow. Ah, eu tenho uma coisa que sou for tropeão, já não é? Não, não. Hello. Yow, 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 yow. Olha o Zé! Ontem a gente foi lá no Nemo Museu, Museu de Tecnologia e Ciência aqui de Amsterdã e lá a gente conheceu esse Now Robô, é um robô de boas-vindas e tal que fica recebendo as pessoas bem bacana. Enquanto a gente estava lá, a gente também viu a história dos eletrônicos de umas TVs bem antigas lá, tipo essa. E essa TV pode nos levar de volta à década de 50, que foi quando começou as transmissões televisionadas. O Brasil ganhava sua primeira Copa do Mundo contra a Suécia. E por aqui na Holanda, um outro cenário estava surgindo, os carros. Na década de 50 teve a chegada da GM e a partir daí os carros começaram a tomar conta das cidades. E com a chegada dos carros, os acidentes. Em 1971 houve mais de 3.300 mortes no trânsito, um número imenso para a época. E sendo que quase 500 desses 3.300 envolviam crianças. As cidades por aqui, como eu imagino qualquer lugar do mundo na época, não tinham sido construídas para os carros. Todas essas mortes revoltaram a população, cansada de carros pondo em risco a vida das pessoas. Foi aí que começou os protestos, a campanha chamada Stop Kindermood. Esses protestos tomaram conta de toda a Holanda e o governo foi pressionado a mudar. Na década de 70 também começou a crise do petróleo. Então os protestos, a crise do petróleo começaram a dificultar a vida do setor automobilístico por aqui. Esse modelo automotivo já não era mais o dominante. E combinando todos esses problemas e a população pressionando o governo, começou-se as iniciativas do uso de bicicleta. A partir daí começou a construção de infraestrutura e também as leis restringindo os automóveis e protegendo os ciclistas. E foi aí que o cenário começou a mudar e as bicicletas tomaram conta das cidades. Um estudo feito aqui em Amsterdã em 2017 mostrou que o número de bicicletas aqui é quatro vezes maior o número de carros. Então dá para se dizer que da GM dos anos 50 para os anos 70, toda essa transformação ajudaram a tornar aqui uma cidade, principalmente Amsterdã, como também um país dominado por bicicletas. Ontem a gente recebeu essa carta aqui da prefeitura e é bem legal, que eles vão estar em obra aqui na nossa rua. E eles mandaram o mapa do que vai mudar na ciclovia com todas as informações, de quanto tempo vai durar a manutenção, tudo para que tu possa ter a informação necessária para andar pela cidade de maneira segura. Nesses poucos meses que a gente está aqui a gente percebeu duas coisas. Uma, as pessoas não usam o capacete para andar de bicicleta, mas segundo, é muito seguro andar de bicicleta por aqui. Pelo fato de ter leis bem específicas, por ter sinalização e uma infraestrutura de ciclovia excelente. Tanto que quando estava nevando, como vocês podem ver no vídeo, era mais perigoso caminhar na calçada do que andar de bicicleta na ciclovia, porque a ciclovia estava muito mais limpa do que as calçadas. Como vocês podem ter visto também no início do vídeo, as nossas bicicletas aqui são alugadas. Aqui tu consegue alugar a bicicleta online. Uma das maneiras de fazer isso é através do cartão OVIFIX. Mas esse OVI, tu só pode alugar pelo máximo de 72 horas. Tu não pode ficar com ela o mês todo, a semana toda. Paga 3,85 euros por 24 horas de uso. A segunda opção que a gente levantou aqui foi o OBIKE. E esses caras criaram o primeiro sistema onde tu consegue pegar e devolver a bicicleta em qualquer lugar da cidade. Precisa baixar o aplicativo e seguir o espaço para conseguir achar a bike mais próxima e tal. Tu vai pagar 50 cents por 30 minutos de uso e mais um calção de 79 euros. E a terceira opção de alugar online aqui tem o FLICKBIKE. Tu consegue alugar também pelo aplicativo e vai custar 1 euro por meia hora. Agora, se tu é turista, tu chegou na cidade e tu só vai precisar das bicicletas por algumas horas rapidinho, ou tu pode também ir pelas lojas físicas. Aqui a gente levantou 3 das principais lojas físicas de Amsterdã. A primeira delas é a McBike. Essa McBike tu vai ver muito pela cidade. Pode reservar também online, mas também tu pode ir direto na loja e alugar e devolver na loja a bicicleta. Os preços estão disponíveis no site e também eles têm desconto. Eles têm 25% de desconto se tu tem o Amsterdã CityCard. A segunda opção para alugar em lojas físicas é o Yellow Bike. A Yellow Bike é a mesma coisa que o McBike e o valor vai depender muito, então tu pode conferir no site deles. Tudo isso eu vou botar aqui no link na descrição. E a terceira opção é a Black Bike. Todas essas três opções são meio parecidas em termos de valores. Pode alugar um pacote de horas. Então vale mais a pena vocês acessarem os links aqui deles para confirmar direitinho os valores. E para nós, como a gente está morando aqui e a gente vai precisar da bicicleta por vários meses, a opção que mais nos agradou foi a SwapFits. Que foi essa que vocês olharam no início do vídeo da gente indo buscar. Para alugar no SwapFits, tu vai precisar fazer um cadastro pelo aplicativo, colocar o teu endereço residencial e aí eles vão demorar de um a três dias para te dar o ok que tu pode ir lá e buscar a bicicleta na loja. E se tu tiver com muita preguiça de ir buscar na loja, eles também te entregam em casa. Bom, é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente botou muito amor, muito carinho nessas informações. E lembrando que esse é o décimo vídeo da segunda temporada. Então se tu está gostando, por favor, curta, compartilha, deixa a sua opinião aqui nos comentários do que a gente pode estar falando nos próximos vídeos. E te inscreve, porque 30% das pessoas que olham os vídeos não são inscritas. É verdade. Eu não entendo isso. Sério, se tu está vendo isso e não é inscrito ainda, clica no subscribe, dá uma chance. Se o próximo vídeo não te agradar, for ruim, tu se desescreve. É fácil, simples. Por favor, faça isso, ok? Então, vejo vocês na próxima. Falou! Poluição, engarrafamento, desumanização das cidades... Desumanização... Desunami... Ah, amor, por que tu faz palavras tão difíceis?